18 anos após começar a fingir que está morto, a farsa de Beto Falcão aos pouco será descoberta nos próximos capítulos da novela, segundo Sol, Doralice, Roberta Rodrigues, que terá uma relação conflituosa com Yonan, Armando Babaioffi, irmão do cantor, e era fã do artista, desconfia quando o marido a deixa um tempão esperando e vai atrás dele, quando chega na casa da família do policial, escuta uma conversa entre Naná, Arlete Salles e Miguel, que na verdade, é Beto Falcão, revoltada, ela pede explicações para a sogra, que tenta negar, você entendeu errado, mas a sua nora rebaterá, eu ouvi tudo, dona Naná, ouvi ele dizer com todas as letras, as informações são do site Observatório da Televisão, a cena está prevista para ir ao ar dia 31, é isso mesmo, Doralice, eu sou o Beto, não morri, assumirá o cantor Beto, que na segunda fase da novela também, sofrerá com a rejeição do filho, que saberá que ele sustenta a mentira a 18 anos, resolverá abrir o jogo para a cunhada, é isso mesmo, Doralice, eu sou o Beto, não morri, Dora, que era uma fã do cantor e até participou de fã clubes, em sua homenagem, ficará arrasada com a revelação e voltará para casa, lá ela discutirá com o marido e pedirá para que ele saia de casa, me dói ouvir, isso de você, disse, eu achava que tinha me casado com um homem bom, um cara digno, o que sempre mais admirei em você, Ionan, foi seu caráter, sua honradez, e agora descubro que você foi capaz de mentir para mim todo esse tempo, de ser cúmplice dessa malandragem toda, de ludibriar um monte de gente de boa fé, eu, não sei mais quem é esse homem com quem me casei, vá embora daqui, vá, tô com horror a você, vá dormir na casa de seus pais, já que não, sai mesmo de lá, amante de Ionan, Maura se revelará bissexual por conta dos ciúmes, e das discussões contantes entre Ionan e Doralice, ele se encantará com a colega de, trabalho, Maura, Nanda Costa, e engatará um romance proibido com ela, contudo, ela também será, apaixonada pela vizinha, Selma Carol faz o que é casada com Lourival, Jackson Costa, mas também, se envolveu com a jovem policial, por Helena Marques.